...pra esse espelho e falar... Avenge-me! Daí a gente entra aqui, meu querido. Estamos aqui no covil do duende. Vagabundo, cara de pau. Tava aqui com toda a sua tecnologia. Vamos vir pra cá. Opa! Essa música, mano. Olha aqui, ó. Ó pros fãs malucos aí, ó. Os caras são loucos, né? Ó o planador aqui embaixo. Computador ali. Ó a máscara do duende, as bombas do duende. O planador, né? Claro. Não sei se... Na verdade eu tô um pouco em cima. Mas aí, ó. Legal, né? Hoje não tá bem hoje. Cara, eu sou idiota, mano. Eu devia falar umas coisas estranhas. Às vezes... Calma que fica pior. Só espera que fica pior aqui, mano. Mas vai dizer que não seria incrível. Aí, nessa parte da música, você tá depilando outra parte. Melhor o cotovelo que eu tô falando. Ó lá. Olha. Aqui a droga, ó. Que ele usou. O soro lá, maluco, ó. Ó que legal, mano. Muito legal, né? Ah, vamos falar a verdade. Maneiro, vai. Maneiro, né? Aí, ó. Maneiro, cara. Homem-Aranha ali, tipo... Hum... Como que eu vou virar um duende? Deixa eu tentar virar um duende. Ai, meu Deus, né? Vamos ver. Aqui, ó. Tá os bagulhos. Será que dá pra quebrar isso aqui? Não dá. O Herr agora tá em coma lá. O Herr tá em estado de coma. Legal, né, gente? Maneiro, né, cara? Não dá pra quebrar nada. Imagina se... Que legal, né? Desce pra pegar o planador. Vai ser muito louco, mano. Aí, ó. É isso aí, meu querido. Ó, essa porta aqui não faz nada. Ih, vocês lembram que eu falei o quê, né? A gente já saiu pelo buraco. Pelo buraco aqui, ó. É aqui, ó. Ó. Era aqui. Legal, né? Não sei se vocês têm... Nota 6? Poxa, Matheus. Tá sendo muito duro com o jogo. Não sei se vocês têm o jogo, ó. Uma ideia é nessa região aqui, ó. Tá vendo?